Muito boa noite, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós voltamos a representar. Fala bem, minha mana, já faz tempo, olha-me bem, meu sentimento cá tem medida. Tudo bem, meu amigo, campo antigo, ouve-me bem, é tão bom estar contigo. Minha praia tão morena, minha pena, a morena foi embora. Minha mãe que me fazia carrapitos tão bonitos, para eu me exibir na escola. Capital, situação, afinando o coração ficou, no São João, bairro Benfica. Vinte e oito tentação, uma família com os irmãos, e a roxinha tão bonita. Azul, do mar, azul, e a mídia sofredora. Azul, do mar, azul, tenho sempre a me consola. Pumpera, 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 pumper Música 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 Miguel Martinet, Serra Caballero, Desportivo de São Paulo Ele aguarda no passado o dia inteiro no ferroviário Música 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 Muito boa noite, bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje temos o primeiro programa de novembro, é isso mesmo, estamos de regresso para o penúltimo mês do ano com novas entrevistas e novos Conversas de Esquina e já hoje com o segundo ator que aqui está na nossa casa da novela Única Mulher, Leandro Pires, Arthur, nessa mesma novela, não vamos revelar o futuro desta personagem que se calhar não há, porque ele morreu no final da primeira série e pergunto a ti, Leandro, e agradecendo desde já teres aceitado este convite no passado Portugal conquistou vários territórios africanos é a altura de os atores angolanos ou oriundos de Angola conquistarem a ficção nacional? Bem, acho que, posto dessa forma, não, mas eu acho que é a altura, sim, também de nós conquistarmos, sim, também o gajo na ficção e é bom também estarmos a ter esta oportunidade agora para também podermos mostrar o que é que a gente sabe fazer Vem uma nova, daquilo que vais estar percebendo e do trabalho que vais tendo, vem uma nova fase nas novelas nacionais sem ser o foco tanto em Portugal, mas se calhar nas relações com os países que outrora foram nossas colónias Se vem aí uma nova vaga? Sim, uma nova forma de fazer novelas, novas histórias Parece que sim, eu acho que sim, não é? Sim Acho que sim, que o resto da novela, acho que de facto abriu muitas mentalidades Acho que abriu horizontes também, acho que isso é possível de acontecer É difícil ganhar respeito, entre aspas, dos colegas e até dos próprios espectadores entrando numa grande produção como esta, da Única Mulher, assumindo um lugar de destaque e não tendo um currículo tão extenso ao nível da exposição pública e do trabalho previamente efectuado Foi fácil para ti convenceres as pessoas de que o Arthur era uma personagem para ser levado a sério? As pessoas como o público... Quem vê, sim Ah, sim, foi Não senti nenhuma... posso dizer que não senti... Não foram imlicados... Hostis e isso, não, não senti nada disso A única hostilidade que senti foi graças ao que o Arthur estava a fazer Não foi nunca pelo facto de estar a trabalhar, nunca pelo... não Nunca houve, por vezes, a tentação de te darem a ti ou de dizerem a ti alguns comentários Talvez esta pergunta seja polémica, mais racistas Não sentiste alguma discriminação do género Então, mas este agora chegou aqui e já tem esta personagem tão importante na trama Ah, não, por acaso não, graças a Deus não ouvi nada disso Por acaso não ouvi E este Arthur, na única mulher, pode ser para ti uma... ou é para ti uma porta de entrada numa outra vertente da tua carreira em que queres assumir maiores papéis, maiores dimensões das tuas personagens Achas que, para quem vê o teu trabalho, conseguiste impor-te e marcar uma posição? Leandro Pires está aqui e está para fazer isto e aquilo Em quem manda? Neste caso, em quem manda? Não percebi, não percebi Neste caso, em quem manda? Se conseguiste impor o teu nome? Ah Eu sou Leandro Pires, estou aqui, consigo fazer isto, consigo fazer aquilo Se faz favor, tenha atenção àquilo que eu faço Acho que sim Acho que isso aconteceu e acho que tive oportunidade Acho que... e graças a Deus tive essa oportunidade aqui de mostrar, de mostrar trabalho E numa personagem... como neste não é o meu primeiro trabalho a nível de televisão Estive noutro projeto, acho que durou menos tempo Foi no bairro e não deu para mostrar... pronto, não deu para me expor assim tanto E nesta novela já consegui mostrar muitas caras Já deu para moldar assim para brincar com a personagem Já deu para brincar muito com a personagem, deu para mostrar várias vertentes minhas E claro que quero... não quero ficar por aqui Nem como... como é que eu ia dizer? Não queres estagnar? Não quero estagnar profissionalmente E também quero ter mais oportunidades, claro Sofre-se muito a nível pessoal E eu sei que tu tens uma grande fixação pelo trabalho E até por esta personagem E gostavas de ir mais longe e mais fundo Do que aquilo que a personagem te apresentava Sofre-se muito a nível pessoal Para que consigas, no futuro, ter o mérito de ser tão trabalhador e tão empenhado? A nível pessoal, como assim? A nível emotivo? Sim, a nível pessoal Com quem te rodeias? Muitas vezes tens que estar ausente Se te pedem muitas vezes para apareceres e tu não podes Ou não queres porque precisas de fazer isto na personagem Precisas mostrar que és empenhado e trabalhador É sim, eu acho que é uma questão de Gestão do tempo Gestão do tempo, é isso mesmo Eu também não posso Acho que não devo Não posso, não, não posso Não posso fechar-me em casa E só nos dramas da personagem Além de não fazer mais nada da vida Posso dar em maluquinho, não é? Mas por vezes não sentes que te consomes por isso Ficas tão embranhado na história Que o mundo lá fora parece que não existe Ou colocas em ti mesmo um travão E do género, Leandro, para lá um bocadinho E vamos ver o mundo lá fora Eu antes deixava, quando estava a tirar o curso Deixava que isso me acontecesse Mas neste momento não Eu próprio também não quero que isso aconteça Porque não é só Não é saudável Sim, sim, sim Como estavas a perguntar Se eu não tiver feito o meu trabalho Entrasse pelo meu trabalho de casa Claro que eu não vou sair Mas isso por uma questão de responsabilidade, não é? Tenho que apresentar serviço E pronto Mas tendo feito isso Não fico em casa Sempre se tiver que ir com alguém Brincar com o meu filho Faço isso É uma gestão, pronto O Arthur tirou-te Mais do que horas de vida social E de vida com o teu filho Ou com a tua mulher Mais do que isso Chegou-te a tirar algumas Horas de sono O Arthur? A pensar no futuro Ou pensar naquilo que tu poderias Colocar ainda mais na personagem É pá, não sei Acho que não Acho que não porque é assim Quando nós estamos a gravar Quando estive a gravar Estava Confesso que chegava a noite Estava bem cansado Não ficava aí Agora O que é que não E era dormir Sim, sim, sim Sim Não Posso dizer que me tirou Houve vezes que perdi horas de sono Por estar a ler Imagina Se não Se não tivesse lido os episódios todos Logo de uma vez Se tivesse deixado para o fim Olha, tinha que ler Há quase uma opção Para saber o percurso Da tua personagem Sim Daquilo que se foi revelando Daquilo que foi sendo feito Em relação a ti E à tua personagem Este era o caminho natural O caminho que tu querias Ou achas que De alguma forma Poderia ser feito De maneira diferente Do meu empenho? Ou o meu? Não, a própria evolução da personagem E a história A própria evolução da história O culminar com a morte Achas que Fez sentido Sim, fez sentido O Arthur Ter Aquela cadência E Aquela forma de ver a vida E de ver os Conflitos Ou se tu fosses Guionista Argumentista Terias percepcionado As coisas de forma diferente? Isso é uma boa pergunta É assim Eu O meu trabalho é arranjar sentido Num enredo que me dão Não é? E eu tive que fazer isso Tive que Ok, como é que um Como é que um gajo que Era tão todo íntegro Nunca na vida Nunca no seu Pleno juízo Ia fazer isto Como é que ele acaba por fazer isto? Eu tive que arranjar uma maneira de Fazer Na minha perceção Eu acho que Na minha perceção O Arthur não faria O Arthur não andava atrás da Mara Tanto tempo Não tinha necessidade disso Era uma pessoa É uma pessoa Sei lá Uma pessoa com autoestima Uma pessoa com Com postura Com Sei lá Trabalhador Com virtudes Não tinha necessidade de fazer isto Mas isto é Mas é o enredo em que a gente está E a gente tem que Pá Tem que arranjar sentido nisto E se fosse de outra forma Também teras uma Arranjaria sentido Para que ele Fizesse outra coisa Ficarias Na vida real Amigo do Arthur Era uma personagem Não Era uma pessoa Com a qual Falarias E travarias Algum tipo de sentimento De amizade Com o Arthur É pá Sim Mas dizia Mas não lhe apresentava O meu filho Acho que sim Não Não tinha problema Mas querias E talvez esta seja A pergunta que lhe chamas Criaste alguma Simpatia Para com ele Foste sempre percebendo As ações Que ele Que ele ia tomando Davas Davas desculpas Para aquilo Que ele ia fazendo É assim Ou o trabalho de ator Não envolve isso Não envolve julgar A personagem que faz Acho que sim Porque a gente tem sempre Uma opinião Nós estamos a olhar Para uma Estamos a criar uma vida E estamos a olhar Para uma Uma pessoa Que nos foi entregue Não é Aí ao início Posso dizer que Pá Não foi fácil Não foi fácil No início Porque eu não Por causa disso mesmo Porque eu não Havia alguém em mim Que não queria aceitar O facto de ser rejeitado Estar a ser constantemente Rejeitado Pela Pela Mara Isso foi o que mais me gostou Compreender como Arthur Como Pronto Sim Como personagem Como personagem As próprias características Do Arthur Algumas Delas Estão contigo Tornaste uma pessoa Diferente Por assim dizer Por teres Feito este Arthur Aprendeste coisas novas Para aquilo Que tu Leandro És Hoje em dia Aprendi coisas novas A nível de personagem Sim O que possas aplicar No teu dia a dia Para o bom e para o mal Até a própria questão Por exemplo A própria questão Por exemplo Mais recentemente Do rapto E para quem não sabe Eu sou fã da novela Do rapto Das gêmeas Da Mara E tu sendo pai Há pouco tempo Fez-te olhar Para o teu filho De uma forma Diferente Até pensar mesmo E se isto me Acontecesse a mim Por acaso é assim Confesso que não pensei Não pensei nisso Mas o que tive assim Perto Ou relacionado com isso Foi Foi uma vez Que estava a gravar E tinha as bebés lá Tinha os dois bebés Dentro da sala E eu tinha uma fala Que era o quê Tinha que gritares Já não me lembro O que é que eu tinha que dizer Mas tinha que gritar E eu Então vai Aqui nesta parte Tu gritas E eu não queria E fez-me confusão Porque como tenho Uma bebê em casa Sei o que é que Pronto Quando os bebés Estão a dormir Nós não podemos Fazer barulho Assim de repente Que eles assustam-se E eu não quis E estava-me a ser Muito difícil Ter que gritar E ter lá Os dois bebés E eu sei que fiz Dei a fala assim baixinho E ele disse Não mano Tens que dar com mais Não sei o que Eu sei Era porque Por causa dos bebés Que estão aí Então depois Pronto Acho que já não gritei Não cheguei a gritar Fiz aquilo de outra maneira Alguma vez Tiveste que dizer Um não convicto Não a gritar Mas um não convicto Alguma coisa Que quisessem fazer Com o Arthur Tiveste momentos Em que De certa forma Não quiseste pisar A tua linha vermelha Em que disseste Testativamente Eu não faço isto Não Eu não tive E nunca houve A tentação da parte De quem escreve De fazer mais Do que aquilo Que tu estarias Disposto a fazer Qual era para ti Nesta personagem A barreira psicológica Para uma ação Que tu não farias O que é que tu Recusarias De forma taxativa Não sei Quando isso acontecer Quando isso acontecer Eu vou dizer Não Eu não faço Não sei E há democracia Suficiente E pergunto-te isto Espero que não seja Uma pergunta Muito polémica Mas Há democracia Para que Para que um ator Possa Dizer não Àquilo que querem Que ele faça Ou de certa forma Há tentação De Fazer E calar Se vocês querem Seguir este caminho Têm que fazer E calar Ou Há sentes abertura Suficiente Para que um dia Possas dizer Epá não Acho que sim Tipo Pá Eu acho que Sei lá Pelo que eu Pá Na minha experiência As pessoas estão lá E Muitas vezes Pelo menos Parecem-me disponíveis Para um caso Se eu não me senti Confortável A fazer qualquer coisa Para Para falar com eles E para dizer Olha Não me sinto muito Confortável A fazer isto Certo Nós somos pessoas Não somos E compreenda Quando Dizes isso É assim Não sei porque Não me aconteceu Sim Não estou a falar Estou a falar assim Pá Não sei Eu nunca passei por isso Não sei Neste Neste meio Tão competitivo E E tu tens 27 anos E queres fazer Mais Queres fazer uma vida inteira Também Também disto Neste meio Onde existem Tantos nomes E por vezes Tão poucos projetos E tanta competitividade Por assim dizer Há espaço para fazer Boas Longas Duradouras E confiáveis Amizades Aqui No meio É sim Acho que há espaço Não é? Há espaço Se as pessoas Estiverem dispostas A semear Nas amizades Não é? Porque São pessoas Que Por exemplo Bastam Bastam Gastar sempre A mudar De projeto Que deixa de ver Sempre as mesmas pessoas Não é? Como a família Que é sempre a mesma As mesmas pessoas Agora Para se criar amizades Eu posso dizer que Ou é apenas uma questão De trabalho Hã? Se é uma questão De trabalho Não depende das pessoas Há pessoas Com quem Há pessoas com quem A gente se identifica mais E se pode E se dá para ver Depois quando mudamos De projeto Se as pessoas Continuam a falar ou não Isso é porque Houve algo mais Do que Algo mais do que Profissional Sim E há outras pessoas Que se calhar Pronto Não há tanta ligação Mas simplesmente O pessoal é adulto E está ali para trabalhar Já te desiludiram A esse ponto E falavas aí Dos projetos Que mudam Mas das pessoas Que se mantêm E vão mandando mensagens E vão contactando De certa forma Já te desiludiste Com alguém Que pensavas Ok Eu queria uma ligação E vai na volta Não era assim Uma ligação tão Tão forte E essa pessoa Deixou-te Na mão Ah não Assim me deixaram na mão Mas já me aconteceu Já Mas claro que não vou falar Sobre isso Sim Sim Mas sim Da mesma maneira Que eu se calhar Também já desiludi Pronto Nós não somos perfeitos Mas é uma pessoa De certa E eu não pergunto Por nomes Nem por situações A questão Sobre A forma como Tu lidas com as pessoas Se és uma pessoa Que dá Confiança A quem vem ter Contigo Ou de certa maneira Crias uma Uma barreira E uma Uma série de camadas Para ver se a pessoa É mesmo de confiança E merece a pena A tua atenção Vai assim Eu acho que Eu acho que sou um bocadinho Mais defensivo Do que o que gostava De ser Pronto É uma coisa que tens vindo A trabalhar Ou nem por isso Tenho vindo a trabalhar Tenho Acho que sim Como é que uma pessoa Estou tão E nós estávamos a vir Aqui para o estúdio Para a entrevista E pediram-te uma fotografia Que deve ser Muito comum Hoje em dia Cada vez que saís à rua Como é que uma pessoa Tão Defensiva E arrisco a dizer Até tímida Não sei se estou errado Lida com Tamanha Exposição E com os 45 46 47% De cheiro Que a novela tem Porque saís à rua E inevitavelmente És uma figura pública Como é que lidas Olha Tens que ir Tens que lidar Não sei É assim Eu agora já estou Já estás mais habituado Mas acho que no início É que foi mais Já nem sei Mas acho que foi estranho Não é Estranho Uma pessoa sente-se Agora já é uma realidade Para mim Parece que já não é Normal Sim Mas acho que ao início Era estranho Uma pessoa se for conhecida Em casa Ou no grupo E ali toda a gente Te conhece Há pessoas Olha Tens um filho Não sei o que E tu ficas Tipo E pá Tenho de ter que cuidar Toda a gente Houve ansiedade A partir de algum momento De protegeres O teu filho Ah não Por acaso não Como assim Na rua Sim A exposição pública Que tu tinhas E até a questão Que existe muito em Portugal Dos paparazzis E de certa maneira Protegeres a identidade Do teu filho Que é tão pequenino Não 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 No máximo Que foram pessoas Falar comigo na rua Porque viram na revista Que eu tinha Que eu tinha um filho Darem-me os parabéns E coisas assim Ele não sofreu Não sofreu nada disso E lá no E onde moro também Toda a gente sabe A maioria das pessoas sabe Toda a gente sabe E pronto Mas não O pessoal também Não se deslumbre assim tanto És uma pessoa Eu não sei se me entenderás Tento levar a minha vida Normal Sim Retinária Normal No entanto E este Gosta É entre aspas És uma pessoa Que ficou A gostar Da fama E da exposição pública E da forma como Te abordam Ou de outra forma Não te iludes E tens bem presente Que o sucesso Pode ser uma questão De meses E depois Toda a gente se esquece De ti Em qual dos lados É que vives? É assim Eu Se eu estaria a mentir Se eu dissesse Que não gostava Claro É claro Eu gosto Gosto sim Mas tipo Mas é isso Também não me quero Não Como é que eu ia dizer Tenho que me disciplinar Não posso Achar que sou mais Do que os outros Por causa disso Porque isto é uma consequência Do Do meu trabalho E Eu nunca sei o dia da manhã Sim, sim Não é? Nunca houve a tentação De te deslumbrar E de pensares Eu agora sou o maior Isso é todos os dias Não é? Claro É uma luta constante Sim É Isso é todos os dias Mas Mas pronto O que mais tem que pôr os pés no chão Houve alturas e momentos Ou hoje ainda há Alturas e momentos Mas posso dizer uma coisa Vou dizer uma coisa Já agora Para complementar As mesmas pessoas Que já me fizeram sentir Que eu era o maior Porque as pessoas Porque é que Podiam me sentir o maior Porque as pessoas Vêm ter contigo Vêm ter comigo E elogiam o trabalho Uma pessoa fica Claro que sabe bem Ou elogiam Por causa da tua personagem Era íntegro E É pá Tu é ganda gajo Não sei o que E eu Em vez fica Ah fixe Mas tipo Também já me aconteceu O contrário Também me aconteceu Já Na altura dos raptos As pessoas não Pronto Os comentários já não eram Os mesmos E aí Eu dizia Sei lá Aí eu já Já não achava tanta graça Não é? Já me gritaram Deixa-me amar Eu vou correr Estava a correr Com a minha mulher E gritaram Deixa-me amar E aí eu já não achei Muita graça Não é? Porque aí já fiquei Fogo então Estou aqui Qual é a tua cena? Estou aqui com a minha Estou aqui com a minha mulher Estou-me a gritar Deixa-me amar Fogo Estou-te a ver As pessoas no entanto E de certa maneira De há uns anos para cá Notava-se essa alteração De as pessoas Não gostarem Ou odiarem As personagens Mas sim de avaliarem Um bocadinho Os atores As pessoas Não te conhecem Como Leandro Não vão ter contigo E dizem Olha Gosto muito Do seu trabalho Ou há tendência natural Para que te chamem Artur a toda hora É assim A tendência natural É para me chamarem Artur Sim Mas há de tudo Há pessoas que vêm dizer E gostam Olha, gosto muito do teu trabalho Acho que devias continuar Já ouvi isso Graças a Deus E obrigado A quem o disse Era o que é mais? Ou eu perdi-me Ou seja As pessoas não te avaliarem tanto Como ator E aquilo que tu fazes Mas julgarem Aquilo que a tua personagem faz As pessoas fazem isso Muito Julgam a personagem Mas tu notas Que é de uma forma Intencional Ou seja Que as pessoas vivem Apaixonadamente Aqueles momentos Ou até com algum tom De brincadeira Vamos lá meter com ele É pá, não sei Sinceramente não sei Eu acho que as pessoas Vivem muito Acho que as pessoas Vivem muito isso Mas agora também Me fizeste pensar Sim Agora fiquei Olha, se calhar Estão a se meter contigo E tu não sabes Pronto, eu até agora Achava que era Porque eles Porque as pessoas Entram muito dentro Na história E vivem aquilo E vivem muito A história Eu quero Eu creio que é por causa disso E há pouco falavas Há poucos minutos De estares a correr Com a tua mulher E de gritar Deixa a mara Deixa a mara Deixa a mara Nessa exposição pública Que tu tens Nessa fama Que tu agora vives Existem processos Do teu dia-a-dia Da tua vida Que tiveste que deixar Para trás De forma A te preservares Em primeiro lugar E depois De forma A não seres abordado Tantas vezes Porque Tanta abordagem Fotografias Cumprimentos Beijinhos Apesar de não se queira dizer Isso Também cansa É É assim Principalmente Quando estou com pressa Quando estou com pressa É que é mais É que eu tenho que pensar Já dei por mim A pensar Bem Eu tenho que ir ao Colombo Vou a que horas? Quando é que está menos gente? Já me via a pensar Essas coisas Que é para quê? Para me despachar mais rápido Porque já sei Que posso chegar lá Posso chegar lá E as pessoas virem Falar comigo Ouvir muita gente Pedir-me para tirar fotografias E Assim evito ser desagradável Porque já me aconteceu também Houve uma vez Houve uma vez que tinha Que não sabia onde estava A minha carteira E estava no Colombo Aflito à procura E tive que dizer não A umas pessoas para tirar fotos E eu também não gosto Porque É pá Não gostei Não gostei de dizer não Sim De ver a desilusão na cara Das pessoas As pessoas ficam Porque veem como Ah posso tirar Vem com uma alegria na cara E eu digo não Sinto-me mal Então Gosto de me proteger a minha E também pronto Proteger também Claro a relação com as pessoas Não consegues Não sei se entenderás A minha expressão Mas Já não consegues Passar entre os pingos Da chuva Já não consegues Passar despercebido Ah não E onde é que E há pouco dizia-te A questão do cansar Das abordagens Das fotografias Pode parecer se calhar fútil Mas Onde é que vais arranjar A força E a capacidade E por vezes a vontade E nem todos os dias Correm bem Nem todos os dias Correm da melhor forma Para Em 50 abordagens Por exemplo Um número por alto Dizeres 50 vezes sim Quando tu dá a tua volta Pode estar A desmoronar Onde é que eu arranjo força Onde é que tu arranjas Vontade e força de vontade Para dizer 50 vezes sim 50 sorrisos E para manter essa ligação Com as pessoas que te seguem Para mim Deus é a minha força Pronto É no que eu creio E é aí que eu arranjo força És uma pessoa 100% religiosa É assim Religiosa Não é Religiosa Acho que não é Não é palavra certa Não é palavra certa Tenho as minhas crenças E Frequento o centro cristão Da cidade Mas Mas Até podem Podem ir Podem ler Podem ir Na net Está lá E podem ver que aquilo Não tem Como é que eu ia dizer Acho que Não tem maldade Não tem Não acho que A palavra religiosa Não é a palavra que vão aplicar Somos pessoas que Fé Sim Pessoas com fé Pessoas que acreditam Que acreditam em Deus Mas sem Sem regras Sem aquelas Supostas Como é que eu ia dizer Eu não quero Estou a ver aqui Se não Sim Os supostos mandamentos Sim Não O que é que As coisas não se fazem à força Pergunto Pergunto É a questão da fé para ti Dessa força que vais Que vais buscar em Deus Deduz-se Que seja desde Muito novo Que tenhas ido buscar Essa tua Essa tua vertente Da tua personalidade No que é que isso te moldou O que é que a fé Te traz à A tua vida És uma pessoa mais Calma Mais presente Ou mais de viver o dia-a-dia Graças À fé Ou é uma questão De De crença E de apoio Quando as coisas correm Mal Não É quando as coisas correm bem E quando as coisas correm mal Porque Por exemplo A fé Não é uma fé qualquer Uma fé Fé num Deus real A mim ajuda-me A que Quando as coisas Ou quando tudo à volta Como estavas a perguntar Tudo à volta Está Está a cair E eu consigo acreditar que Algo bom vai acontecer E isso a mim ajuda Ajuda-me nesse sentido Porque é para não ser levado por isso Não estou dependente De como A situação está Aos olhos humanos Ou como a gente vê as coisas E também me ajuda Quando as coisas estão bem Como na outra vez Tu falaste muito sobre o deslumbramento Certo Ajuda-me também A A ser Ou pelo menos Ajuda-me a ser mais humilde E a saber agradecer E a saber Como é que eu ia dizer A saber agradecer A saber agradecer A Deus por me estar A dar esta oportunidade Que me pode Que eu tanto no dia seguinte Posso não ter És uma pessoa mais Generosa Por ter essa Por ter essa Devia ser Devia ser mais generoso Devia ser se calhar mais humilde Melhor Mas não és Tens a consciência Que algumas coisas Na tua vida E naquilo que tu és Deviam mudar Para melhor Ah tenho Claro Há aí uma busca Não sei se perceberás isto Que eu te vou perguntar Mas Há aí uma busca Constante Incessante Quase Obsessiva Pela perfeição em tudo Em mim? Sim Ou nunca Pensaste muito nisto Pá A ver há Acho que há Mas Sei lá Eu não posso Acho que não posso deixar levar Por isso Porque Tens uma consciência maior Daqueles que são os teus defeitos Graças a Também à fé Sabes dizer Eu nisto sou muito mal Não é preciso ter fé É assim Eu acho que não é preciso Se é um gajo Boa e arrogante É que se calhar Não sei Acho que toda a gente sabe Acho que toda a gente sabe Acho que toda a gente sabe O que é que tem no coração Não é? Toda a gente sabe Os defeitos que tem Não sei Fazes muita Contigo próprio Fazes muita Autoanálise E tentas Também E já te conhecendo A ti Há 27 anos Ainda és pessoa Que te estás A conhecer Interiormente Há muitas coisas Sobre ti Que tu ainda não Que não sabes Está com as coisas Sobre mim Que não sei Defeitos Virtudes Reações Ainda te vais Ainda vais surpreendendo A ti Sim, vou-me surpreendendo A mim Pela positiva E pela negativa Antes que os outros Te critiquem És o primeiro A criticar-te A ti Ou de certa forma Levas mais a sério Aquilo que possam dizer Bem E mal de ti Ou tu és o teu Principal deslogador Às vezes Ou isso de coisas Acho que às vezes Posso ouvir coisas De mim Coisas negativas Sobre mim Que eu não tenha Que eu às vezes Posso não ter noção Também pode acontecer Acho que já me aconteceu Às vezes também Achar coisas negativas Sobre mim Que afinal Que outros Achas Não És maluco Isso não está a acontecer Acho que acontece tudo Procuras A opinião do outro Perguntas O que é que tu achas De eu ter feito isto O que é que tu achas De eu porventura Ir fazer isto Ou guardas tudo Muito Muito para ti Só depois De o fazer É que Procuras reações Ou pedes A segunda opinião Pergunto Normalmente Pergunto à minha mulher Sempre Sim Quando tenho dúvidas Quando não tenho dúvidas Faço Quando tenho dúvidas Pergunto E normalmente É ela que eu pergunto É o teu E não querendo entrar Em muito detalhe Mas é o teu porto De abrigo A tua mulher É a minha Como é que eu ia dizer É a que mais Sabe sobre ti Sim E o que é que Mudou Em ti Na tua pessoa Ao ser Pai Deve ser A sensação Mais bonita Do mundo A mais bonita E isso calhar É que mete mais medo Ser pai Acho que É bom É bom Como é que eu ia dizer É bom Contemplar A vida Não é Porque é uma pessoa Que nós estamos a ver Desde o início Desde o seu nascimento Era um objetivo Era um objetivo Para ti de vida Sim Mais Outras coisas Que é que isso mudou em mim Muda Todos os dias Quando Imagina se vejo O meu filho Até Nós conseguimos ver Consigo ver Coisas boas nele Que eu e a Ruth Temos Que é a minha mulher E também consigo ver Coisas más Ou seja Já não tens os defeitos dele Sim Quando vejo algo assim Se vejo algum defeito Sabe que ele está a ser mimado Por alguma razão Ou está a ter alguma atitude Que eu não estou a gostar Eu De acordo também Com o que nós estamos a falar Pouco tempo Nós desconhecemos Alguns dos nossos defeitos E consigo ver nele Posso ver nele O meu defeito E tenho Olha, cuidado Porque eles Apesar de tudo Estamos a ver a nós Não é? Sim, sim, sim Somos espelhos Sim És um pai Que atualmente E neste caso No futuro Mais daqui para a frente Conseguirás Impor A autoridade Necessária Ou és um pai De galinha Não Um bocadinho galinha Não mais Mas almejo Impor A minha autoridade Sim Foste um filho Muito complicado Os teus pais Tiveram muitos problemas Contigo Ou nunca deste Muitas dores de cabeça Dei E olhando E olhando para trás São assuntos Em primeiro lugar São assuntos Que já estão Resolvidos E noutra Noutra vertente Os teus pais Ai E os teus pais Sempre acreditaram Ou de certa forma Tu notaste neles Alguma dúvida Em relação ao caminho Que tu traçaste Em ser Ator E com isto também Te questiono Se sim Se os teus pais Tiveram dúvidas Este Arthur Foi a confirmação Para eles De que o filho Estava no E está No caminho certo Ah, acho que sim Acho que foi E como é que eles São pessoas De se orgulhar E mostrarem Esse Orgulho Ou Já é uma coisa Normal para eles E ouverem-te Na televisão Verem-te Nas revistas Já não lhes causa Ou nunca causou Entusiasmo De maior Olha, acho que É assim Os nossos pais Não se deslumbram Pelo menos Ou sequer Não mostram tanto Não é? Se cara Acho que O que posso dizer É que Noto sempre um cuidado É para eu Que eles têm Comigo Que é para eu Me manter sempre Firme Firme Como quem diz Na ética Pronto Eticamente Cuidar Cuidar da minha família Cuidar de Entras para exportar-me bem Sim Pronto Isso é que eu noto Sim Noto Noto Essa preocupação Deles Deles Sobre mim Nem eles ficaram Deslumbrados Com a fama Que tu vieste A adquirir Eles também mantiveram E tu disseste Que mantiveste E mantens Esses pés na terra Eles próprios É isso Sim Mas na terra E continuam a trabalhar Mas eles próprios Não ficaram Digamos Babados Por o filho ter Atualmente tanta Tanta exposição pública Não há ali uma Pontinha de De orgulho Que eles Que eles tenham Demonstrado E até falar com Os amigos Ah não sei Não estou a ver Eu não estou a ver Espero que fiquem Espero que fiquem Fiquem contentes Claro Não é Mas Mas não são de Mimar esse ponto De demonstrarem Que estão Deslumbrados E babadíssimos Com aquilo que tu fazes Até de certa maneira Para não te desencarreirar Do rumo que tu traçaste Eu acho que sim Acho que é por aí Não costumo pensar muito nisso Mas acho que sim O que me disseste agora Também me fez Fez-me sentido Sim Porque eu Sei lá Os afio ao cabo São o teu primeiro O teu primeiro apoio em tudo Sim, sim Eu acho que posso ter esse defeito Às vezes De me Agarro-me uma coisa E de me deslumbrar Demais E depois esquecer-me De fazer a minha parte E eles nossos pais Conhecem-nos sempre Então se calhar A preocupação deles É sempre É sempre uma defensiva Como é que eu ia dizer De proteção De proteção Se não tivesses Esse apoio Essa defensiva Contigo A tua mulher E o teu filho E fosses uma pessoa mais Entre aspas Independente Sem essas responsabilidades E até com pais e família Que ficassem Mais deslumbrados Com a tua exposição Acreditas E fazendo aqui também Uma personagem Do Leandro Com uma outra vida Achas Que te perderias Facilmente Neste Neste jogo Da fama Se não Tivesse esse contexto Familiar tão forte Como tens hoje Serias mais permeável A isso? Não só por causa disso Mas sim Acho que ajuda Por causa desse Sei lá Do deslumbramento Eu acho que Posso-te dizer Que eu tenho vindo A trabalhar Por exemplo Ultimamente Um dos meus trabalhos Como estava A entrar A análise Não A autodisciplina A autodisciplina Tem sido Uma coisa De trabalhar Constantemente Porquê? Acontece Faça chuva Faça sol Eu vou ter que fazer isto Faça chuva Faça sol Eu vou ter que Escrever para a personagem Faça chuva Faça sol Eu vou ter que fazer uma música Pelo menos Para quê? Para manter o Para manter o trabalho Para não me deslumbrar Porque assim também Imagina Cabeça ocupada Cabeça ocupada Sim com as coisas certas Porque o deslumbramento Faz o quê? O deslumbramento Faz com que às vezes As pessoas fiquem Epá Boa Já recebi uns aplausos Já não preciso fazer mais nada E todas as coisas caem E a gente não sabe porquê Sim Pronto Ou então Não tenho aplausos Aí eu não faço mais Porque não resultou E às vezes As pessoas desistem à primeira Às vezes tipo Não preciso ter aplausos Para continuar uma luta Percebes? Sim, sim Pronto Então A disciplina ajuda-me Nesse sentido E mas como estávamos a falar Do deslumbramento Nesse caso ajuda-me Sim, sim Claro Para não estar aí Com a armada A armada A armada em campeão E não fazer nada E depois No dia seguinte Não tenho nada E não me preparei Estás E por falar em preparação Estás Num futuro Próximo Distante Não façamos aqui contas Estás Estás preparado Para que um dia Estes pedidos De fotografias Que tens Estes pedidos De autógrafos Estas solicitações Constantes Terminem Não vai ficar aí Um vazio Difícil De preencher Tens essa Noção De que isto acaba Ah não Vou ter esse mesmo trabalho Não Mas A gente é verdade A gente nunca sabe O que é que acontece Ah não sei Eu não costumo Não és pessoa De pensar Não Eu não costumo Pensar nisso Eu não estou Não estou a olhar Para Estou confiante Não estou a olhar Para Para a desgraça Se acontecer Eu lido Eu lido com isso Lidas com isso No momento E Estás preparado também Isto é outra Outra pergunta A ver com preparação Já que introduziste aqui o verbo Estás preparado também Para Num futuro Quem sabe próximo Voltar A dormir no sofá Ah isso Neste momento Já não ia acontecer Já não ia voltar a dormir no sofá Mas estou preparado sim Gostava de ter mais filhos Gostava És Homem de Três Ah três Há já um e um número Três No máximo se calhar E falámos dos teus pais E falámos agora também Um bocadinho Da tua companheira Que Colateralmente Sofre os efeitos Deste Deste Artur É uma mulher Ciumenta Em relação Às constantes Felicitações Que Tu tens Ou sabe-te muito bem Dividir com os outros Olha Acho que é uma mulher Muito paciente E que está Eu não sei Eu não sei o lugar Não sei o que é que faria Mas está a ser Uma mulher muito paciente E É verdade Muitas vezes estou com ela Na rua E as pessoas vêm falar comigo Ou vêm tipo Interrompem Algo E elas têm sido Muito pacientes comigo E têm-me apoiado imenso E têm sido muito compreensiva E Até porque ela também Ela também é atriz Sim Pronto E isso também faz com que ela Perceba Perceba o porquê Não é? Da exposição És um homem E falavas E falavas Que serias diferente És um homem Ciumento Se sou ciumento Pá Gosto de marcar o meu território Ah, bro Mas não em relação Mas em relação a mulheres Mas em relação a outras Paixões Não há paixão Como a da música É o teu Grande amor Música também É um dos É um dos Sim Ah, para falar sobre isso Sim, sim, sim Ah, sim A música acompanha-me Desde Desde pequenino Acho que quando era mais novo A minha mãe Moteu-me Tive aulas de órgão Mas depois Mas desenvolvi Uma maior paixão Pela guitarra Guitarra e canto Eu pronto E escrevo E desde pequeno Que escrevo E componho Componho músicas Aprendi a tocar Com a ajuda de amigos E com a internet A guitarra A guitarra, sim A guitarra Ahm Tenho uma banda agora Acabei de Já gravámos quatro músicas Chamamos Nus Alef E estamos só Pronto Nas negociações finais Com Com o nosso produtor Em breve Se calhar Se Deus quiser Estaremos aí Sim Ahm Mais O que é que posso dizer Em relação a isto Igual Além de música Eu também gosto Ah, gosto de música Gosto de dançar Acho que a música É muito Estás Estás Capacitado E estás preparado E já começas De certa maneira Também a ver isso No teu futuro Mais próximo Essa transição Das câmaras Da televisão Da novela Para Para os palcos Era um caminho natural Que tu querias Atingir Ou Consegues Conciliar E vais conseguir conciliar As duas Sem que seja Colocada em causa O teu trabalho como ator E o teu trabalho também Como músico Eu acho que vai dar Eu acho que vai dar Para conciliar Creio que sim Vai dar Sim para conciliar Eu acho que A maior dificuldade Que eu passei Em relação a isso Foi uma dificuldade mental Porque acho que as pessoas O mundo Muitas vezes Quero nos ensinar Ou és uma coisa Ou és outra Não dá para tudo Se queres ser bom Numa coisa Tens que estar 100% Numa coisa Se não Não vais fazer a outra bem Eu não acredito muito nisso Eu acho que tu podes Desdisciplinar Tens um dia Tens 24 horas E tu decides O que é que fazes Com essas horas E acho que Os dons são como São como sementes Que nós temos Não é? Se eu tenho duas Se eu tenho três Porquê que eu vou semear Só uma? Então Nesta área E neste caminho Que tu vais fazendo Em alguma parte Do trajeto Em algum momento Te obrigaram A ser 100% o ator E disseram-te Tu a partir de agora És só isto Esquece o que é Não, não, não Não, não Eu só estou a dizer isto Porque sinto Ou já senti Persões assim Se calhar Olha, se calhar Até fui só eu Que passei por isso Mas já senti Já senti Já li Até acho que foi Num livro de estética Teatral Teatral, sim Acho que li lá Uma Li lá Alguma história Que Ou eu me engano muito Mas não tenho quase certeza Que foi isso que eu vi lá Também Que às vezes as pessoas Não estão habituadas Ou que não estavam habituadas Rapaz, não lembro Qual era a história Mas não estavam habituadas A pessoas que Não sabiam onde encaixar Mas tu és o quê? Mas o que é que tu fazes? Ah, mas eu canto E eu faço Neste caso Eu canto e eu represento Epá, não, mas Não pode ser Não, tu ou és uma coisa Ou és outra Sim Ah, agora Posso-te dizer Que agora lembrei-me Eu já ouvi Eu também já ouvi Já ouvi pessoas Em que eu disse Olha Já estavam na novela Houve uma pessoa Com quem eu falei E eu disse Que tinha Que tinha uma banda Também Que estava a começarem Os ensaios com uma banda E disseram Ei, eu vou lá Porque as pessoas Vão olhar para ti E vão ver Então este gajo Agora já quer Tá, mas agora Já queres uma banda Então mas começaste Agora na novela Agora já queres uma banda Por exemplo Já ouvi isso Já li e já ouvi isso Há pessoas Que pensam assim A própria profissão De ator E de representar Pode ser uma Uma ditadura Para quem a faz Porque as pessoas Estão habituadas A ver-te naquele registro Ou sendo o Artur Ou tendo uma outra personagem E podem não aceitar Tão bem o facto De tu Gostares de música E quereres ser músico E de certa maneira E como tu estavas a focar Aparecerem comentários A dizer Pronto Ele agora quer é fama E queres aproveitar disto E fazer tudo e mais alguma coisa Se pode Mas Não percebi só qualquer pergunta Ou seja A profissão ser uma ditadura Ou seja A exposição que tu tens E aquilo que tu fazes Ser uma ditadura Para aquilo que tu gostas Também de fazer Mas se calhar Não podes fazer Ou colocar em público Porque como és ator E tens exposição pública Tudo o resto Pode ser visto Como uma forma De capitalizar A fama É assim É claro que isso pode Abandecer Mas eu Não posso Não me posso focar nisso Não é senão Se eu vou focar No que as pessoas Vão estar sempre a dizer Não ando ao sabor Da opinião das pessoas E não pode ser Não és uma pessoa De Desistir Não Não E com isso Em algumas partes Da tua vida Viveste O O fracasso Ou Para ti Não existe a palavra Fracasso Mas sim Experiência Vá Tiveste que lidar Com muitos não Tiveste que Não Existe a palavra Fracasso Sim senhor Existe a palavra não Mas também existe a palavra Não desistir Como é que eu ia dizer As pessoas que caem As pessoas que fracassam Também podem não desistir Não têm que desistir As pessoas que levam o não Podem levar um amanhã Podem levar um sim Não amanhã Não sei se me estou A fazer Mas pergunto-te também Como é que Sendo-se Jovem Tendo-se 20 21 22 23 Tens 27 anos 22 23 Sim mas neste percurso Neste caminho que foste fazendo E foste construindo E sabendo-se que sendo jovem Muitas das vezes O não custa muito E não gosta de se levar a não Qual é a preparação Que tem que se ter De casa E até de vida Para saber lidar com Com o não Como é que Há 10 15 minutos de frustração E depois Ok Bora lá Luta E pronto Esquece este não Porque é que é o não Às vezes Gostou-lhes-me Porquê é que me disseram o não Sim Às vezes Uma pessoa também tem que pensar Se é um não Porque Se é alguém que Tem algum tipo de autoridade Sobre mim Para me dizer não É alguém que Simplesmente não acredita Nos sonhos Logo não vai acreditar em mim Se é se for esse não Eu não vou ouvir esse não Se for um não Em relação A algo que eu esteja a falhar Aí eu tenho que ver Não é Tenho que parar E olhar para mim Olha se calhar estás a levar ou não Por causa disto Mas já levaste Não uns Maldosos Levaste um não Só por Para te aborrecerem Pá Não sei Eu não sei o que é que está na cabeça Às vezes a gente repara nisso Mas eu não estou a ver Não estou a ver isso Quando é que isso me possa ter acontecido A nível profissional? Sim Sim Acho que sim Acho que já E não há Não há a criação de um sentimento Mas isso é a minha opinião Também posso ter sido eu Que coiso E estava com mania E me disseram que não E coiso Mas eu acho que já Acho que já aconteceu Não há em certos Em certos momentos Até mentalmente A construção de uma ideia De Eu ainda me vou vingar de ti Ou 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 a tua própria A tua própria personalidade Nunca deixou que isso acontecesse Não é assim Claro A minha tendência A minha tendência natural é Ah é? Então vais ver Mas Eu acho que isso é muito Eu faço isso É verdade A minha tendência é fazer isso Mas não concordo com isso Porquê? Porque depois se eu voltar a fazer Se é esse o meu objetivo Isso é um objetivo muito baixo Porque Depois a pessoa até pode ver Imagina Ah Deu-me ou não Eu fiz algo que queria lhe proveito Está aqui Na tua cara Então E ele vai-me dizer Epá Olha realmente Eu tinha Desculpa Tinhas razão E a seguir A minha luta O que? A minha luta foi para isso Ah ok Atingi Até agora o que é que eu vou fazer? Acho que os objetivos Têm que ser mais do que esses No entanto Não quero focar nisso Não quero focar nisso Mas pronto No entanto Este Artur Foi uma chapada de luva branca A muita gente Foi um esfrega na cara A muita gente Vem Eu consigo Ah não Não Isto que eu estava a falar Nem teve a ver com Não teve nada a ver com Até nem teve a ver com representação Foi outra coisa Mas O que é que este E para terminar o programa Já estamos muito perto do fim O que é que este Artur E se falarmos daqui a 15, 20 anos O que é que este Artur Vai sempre significar na tua vida? Uma estreia numa Uma estreia numa novela É horário nobre Acho que Vai ficar sempre guardado Ali num cantinho Claro que sim Muito obrigado por teres vindo Às conversas de esquina Leandro Foste o primeiro convidado De novembro Muito importante Muito obrigado por teres aceitado Este convite Mais uma vez Voltamos na próxima semana Beijinhos Abraços Um bom fim de semana Até sábados Tchau 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 Fala bem, minha mana, já faz tempo Olha-me bem, meu sentimento cá tem medida Tudo bem, meu amigo, campo antigo Ouve-me bem, é tão bom estar contigo Minha praia tão morena, minha pena A morena foi embora Minha mãe que me fazia carrapitos tão bonitos Para eu me exibir na escola Capital situação, afinal o coração ficou Num São João, bairro Benfica Vinte e oito tentação Uma família com os irmãos E a roxinha tão bonita Azul 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 Música Casemiro fofoqueiro Fofobeiro Casucuteiro Miquel Matiné Serra Caballé Desportivo de São Paulo Velha guarda na passada o dia inteiro No ferroviário Miquel Matiné Serra Caballé Desportivo de São Paulo